E a gente começa falando sobre a insegurança que tem tirado o sossego dos moradores do bairro industrial aqui na zona norte de Aracaju. Para vocês terem uma ideia, muitas pessoas estão com medo de assistir a missa ali na igreja São Pedro do Pescador à noite. Por quê? Por causa dos assaltos. É a partir das nove da noite que os malas têm agido com maior frequência. Segundo a comunidade, uma situação que não pode continuar. É claro, não deve, não pode continuar. O repórter Neto Medeiros foi conferir essa banca e ele detona agora na telinha do Cidade Alerta. Imagine vir à missa e ter que rezar para não ser assaltado quando tiver que voltar para casa. Pois é, é isso que está acontecendo aqui nas imediações da Avenida João Rodrigues, em frente à comunidade de São Pedro Pescador, da paróquia de São Pedro Pescador. Quem nos fez essa denúncia foi o Guilherme, estudante, que também é crismando da comunidade. Explica para a gente o que está acontecendo, Guilherme. Foi essa sexta-feira passada, a gente tinha acabado de sair da crisma. Aí uma menina atravessou ali e um rapaz ficou seguindo ela. Aí ela percebeu e atravessou para o lado que estava gente, que estava um bocado de gente. Aí ela pegou e disse a gente e quando a gente chegou mais lá na frente ele continuou seguindo, seguindo a gente. E nada de carro de polícia passou. A senhora é mãe do Guilherme. O que a senhora presenciou de alguma situação de assalto, de tensão? Foi, eu ia mais ele, eu, minha sobrinha e outro meu sobrinho, a gente ia para casa. Aí o assaltante estava acompanhando a gente, a gente aumentou os passos, aí ele foi e seguiu direto. E sempre ele rouba, sabe, por aqui, sabe. E também assaltou, e assaltou também uma menina aqui também, da crisma. Levou a bolsa dela com a bíblia, a caneta, o caderno, o texto, sempre acontece aqui. Você também sofreu uma tentativa de assalto, né, Issa? Não, é isso. Como foi? Conta pra gente. Minha amiga estava do outro lado da rua, aí ela veio e falou assim, Cecília, você está com a minha bíblia porque tem um homem seguindo ela. Aí quando ela disse isso comigo, ele atravessou a rua e ficou seguindo a gente. Eu e todo mundo que estava com a gente. O senhor é o pai da Cecília? Sou, sim. Como é o seu nome? Valtene São Simões Santos. E o senhor agora está acompanhando a Cecília constantemente para vir às missas e tal, para fazer essa segurança? Na verdade, eu venho todas as sextas-feiras. Por coincidência, nessa última sexta-feira, eu tive que pedir para uma mãe de um outro aluno para vir pegar. E quando eu estava esperando a garota chegando em casa, ela falou que tinha sido seguida e tinha sido ameaçada. E assim, foi uma situação muito constrangedora, foi uma situação muito difícil. E eu vejo que a situação da segurança na cidade de Aracaju está muito difícil de resolver. Do bairro Industrial, comunidade São Pedro Pescador, repórter Neto Medeiros. Obrigado, Neto. Agora, você imagina, deixando para a minha missa, para o culto da minha igreja, temendo os malas. Os bandidos que estão de andada aí no bairro Industrial. Nosso consultor de segurança pública, Coronel Yunus. Tudo bem, senhor? Tudo bem, graças a Deus. Viu só que história essa aí? Um absurdo, né, Douglas? Porque as pessoas estão tendo que se adaptar a uma nova realidade, né? Ou seja, não podem ir nem mesmo à missa. Algo que é uma coisa normal, né? Cada um dentro de sua religião, logicamente. E está, literalmente, sendo tolido do seu direito de ir e vir. O que a gente tem percebido, Douglas? Infelizmente, que de um tempo para cá, nós temos sentido a ausência das viaturas circundando na capital. Para que se realize o trabalho de policiamento ostensivo. Mas isso é um fato que já vem gerando há algum tempo. Você se recorda que algumas das viaturas, elas foram recolhidas pela locadora. E isso traz sérias consequências no trabalho preventivo. Então, o que se precisa realizar? Precisa ter as viaturas para atividade de policiamento preventivo. Para que as pessoas possam, em qualquer horário, não só no horário da missa. Mas possam ter a garantia do seu ir e vir. Então, trabalho preventivo é o fundamental. Como se faz a prevenção? Com mais viaturas rodando na capital. A polícia tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Não tem jeito. Tem que garantir à população o seu direito de transitar. Direito de ir e vir. De ir e vir. É um direito constitucional. Então, nós não estamos falando nada mais do que um direito constitucional. Está previsto na nossa Constituição Federal. Esse vagabundo tem que procurar o que fazer, esses malos. Ei, não. Ô, mala. Vai vender mosquiteiro lá no Marcos Freire. Porque o cara que for vender mosquiteiro no Marcos Freire pode ficar rico. Ficar assim de muriçó com o povo reclamando. Vender mosquiteiro no Marcos Freire. Acho que dá. Não é falta de trabalho, né? Tem? Você já arrumou trabalho para ele. Já, já. Já arrumou trabalho. Não é falta de trabalho.